Meus queridos e minhas queridas, sejam mais do que bem-vindos a mais um vídeo neste canal. Aqui quem vos fala é o Gabs e galera, eu estou extremamente animado em finalmente anunciar para vocês aqui o começo de nossa série completa de Sonic Frontiers, que é o mais novo jogo do Sonic que foi lançado hoje no dia 8 de novembro de 2022, beleza? Galera, é o seguinte, estou jogando aqui a versão da Steam do game, no caso a versão para computadores, mas o jogo também está disponível para Nintendo Switch, PS4, PS5, Xbox One, Xbox One Series S e Xbox One Series X também. Então, literalmente não faltam plataformas para você conseguir jogar este game aqui, beleza? Bom galera, é o seguinte, sem mais enrolação, eu vou começar com este game aqui porque desde o primeiro anúncio dele eu estou extremamente curioso e intrigado para ver o que eles vão fazer com este game em questão, até porque pela própria tela de título, né, já dá para ver que vai ser um jogo muito mais sombrio e com um tom muito mais sério do que os outros jogos do Sonic que estamos acostumados, né? Então, vamos conferir este game aqui em primeira mão juntos, tá? É, primeira coisa interessante que vocês precisam saber, tá bom? Eu vi algumas pessoas me avisando a respeito disso antes de começar o game, tá? Para que você consiga ver o final verdadeiro do jogo, você precisa jogar na dificuldade difícil, tá? Então, já fiquem avisados, caso vocês não queiram perder nenhum tipo de conteúdo dentro do game, joguem no modo difícil e vamos que vamos, né? Bom, eu acho que eu talvez consiga me sair não tão ruim assim nessa dificuldade, né? Bom, o que é isso aqui? Permite selecionar o melhor estilo de jogo para você. Você pode acessar as opções para personalizar o estilo de jogo sempre que quiser. Temos o modo ação, que é recomendado para pessoas que não conhecem os jogos do Sonic, e o modo alta velocidade, que é pessoas acostumadas com os jogos do Sonic. Bom, obviamente vamos no modo alta velocidade, né? Afinal de contas, a gente já tem experiência em jogos do Sonic desde 1994. Então, vamos que vamos, né? Tudo bem que isso não vai me ajudar muito, porque esse jogo do Sonic é bem diferente dos outros, né? Mas, vamos lá. Vamos acompanhar a história. Já temos o Dr. Robotnik aí dando as caras. Prestes a acabar com tudo. Vamos ver o que vai acontecer. Vamos ver o que vai acontecer. Que isso, cara? Ok. Então está explicado da onde que vieram esses inimigos aí que a gente enfrenta no game, né? Está tudo vindo online. Os segredinhos antigos serão meus. Rapaz, essa trilha sonora tá me arrepiando todo, velho. O status report. Respira-me! Simulações completam. Executando a iniciativa protetiva. O que? Não! Não! Bom, nenhuma novidade, né? O Dr. Robotnik tentando fazer cagada e os planos se virando contra ele, né? Vamos ver o que vai acontecer com os nossos heróis agora. Começando, Starfall Islands. Que emocionante! Você traiu as Esmeraldas de Chaos aqui, certo? Vamos descobrir o que eles levou aqui. Sonic Frontiers! Vamos lá, então! Nossa, eu tô muito animado pra começar com esse GameCenter. Não tem noção do quanto, velho. Tails precisa consertar esse avião, viu? Todo jogo dá algum problema diferente. Qualquer tipo de avião de atmosfera. Não pode. Caraca. Direto ao ponto, né? Ok. Que isso? Ih, começamos! Tamo no game, velho! Caraca, tamo na Green Hill alternativa já. E aí? Vamos ler os tutoriais aqui. Movimentação. Ok. Os direcionais aqui do controle. Aperte R2 para que Sonic use um turbo na direção a qual ele está apontado. Que no caso é o boost, né? Let's go! Vamos lá. Ok. Essa... Nossa senhora. Meu Deus, eu já bati de cara aqui na parede. Ok, já estou vendo claras inspirações aqui no primeiro ato de Apothos do jogo Sonic Unleashed. Já peguei um Red Ring aqui, no caso um anel vermelho. Estamos com 69 anéis. Por mais curioso que isso possa ser, né? Cara, é literalmente o primeiro ato de Apothos, cara, de Sonic Unleashed. Já amei isso aqui. Tem até as caixinhas aqui. Ok, vamos aproveitar já para dar uma explorada aqui, já para conhecer os comandos, né? Começamos bem, senhoras e senhores. Começamos muito bem. Vamos lá, então. E eu gostei como eles alteraram agora a posição da barra de boost, no caso, né? Deixa eu voltar para pegar mais umas coisas. Obviamente eu tenho que pegar tudo que eu perdi aqui. Eles deixaram a barra de boost bem mais discreta, no caso, né? Ao lado do Sonic. Ficou bem interessante. E eu gostei da tradução para turbo também. Ficou bem bacana. Ok, vamos lá. O Sonic também tem Double Jump. No caso, ele faz dois pulos, assim como nos jogos mais modernos. Ok. E como que fazemos aqui o Home Attack? É só... Ah, ok. Eles alteraram o botão do Home Attack, tá? Normalmente você pulava duas vezes, mas no caso daqui você precisa apertar o quadrado, assim como era no Sonic Unleashed, tá? Então eu já estou vendo muitas familiaridades aqui com o próprio Sonic Unleashed. Sim, eu vou falar bastante sobre o Sonic Unleashed. Claramente eles fizeram essa alteração devido às mecânicas de combate que você vai ter que fazer ao longo do game, né? Talvez não ia combinar muito com o fato de você ter um Double Jump, né? Acho que em certos momentos isso ia dar problema. Ok. Faltou um Anel Vermelho, que no caso seria o último. Que está aqui. Já achei. Ok. Volta, Sonic. Volta. Você vai pegar esse Anel. E terminamos a fase, cara. A fase é literalmente uma cópia de Apothos Atum, tá? Do começo ao fim. O que eu achei bem bacana também. Nota D. Meu consagrado foi uma bela de uma porcaria. Mas tudo bem. Eu vou deixar passar, né? Para tirar nota essa a gente precisava terminar com um tempo de 43 segundos. Cara, interessante isso aqui. Então no caso eles puxaram isso do Sonic Unleashed de Playstation 2. Que para conseguir os melhores ranks você precisa terminar com os melhores tempos, né? Eu gosto dessa parada. Eu acho bem bacana também. Porque no caso você não precisa ficar preocupado com um milhão e meio de coisa para você terminar com o melhor ranking, né? Mas enfim. Vamos ver como que o jogo vai continuar. Gostei do começo. Já está bem interessante. Sem explicação, sem nada. Você é jogado perdido no meio da história. E fica para você e para o próprio Sonic também descobrir o que está acontecendo, né? Vamos lá. O que? O que? Nossa, até a luva do Sonic está muito bem detalhada. Beleza, partiu. Vamos lá, então. Olhe em volta. Use o analógico direito para girar a câmera. Siga em frente. Olhe para o lado. Brincadeiras à parte. Aperte o botão esquerdo do direcional para exibir essa janela outra vez. Ok, interessante. Então, no caso, a gente pode reabrir os tutoriais caso a gente acabe esquecendo de algum detalhe, né? Vamos dar uma conferida na câmera e... Olha só que interessante, cara. Um jogo do Sonic em mundo aberto. É a primeira vez que a gente vê isso na franquia, então eu estou bem empolgado para ver o que a gente pode fazer com isso, né? Acesse opções para alterar as configurações, como o ângulo da câmera e os controles do jogador. Caso sinta náuseas, experimente usar um ângulo de câmera mais amplo, desligar o desfoque de movimento, que no caso é o blur, né? E a rotação e habilitar a exibição central do cursor. Ok, bom. Acho que a gente não vai precisar disso por enquanto, mas... Vamos lá. Cara, o Sonic já começou aqui. Firme e forte. Lento como o vento. Ative os controles. Há três controles antigos no chão. Você pode ativá-los para ganhar recompensas e desbloquear uma parte do mapa. Ok, se tratando do tutorial, vamos com calma aqui, obviamente, né? O que é essa plaquinha? M-001. Talvez seja um identificador aí para a gente saber qual puzzle é qual. Vamos lá, pular em cada um dos botões. Bem simples. Até o presente momento o jogo está super bem funcional, cara. Em questão de controle, assim, não estou tendo nenhum tipo de problema. Ok, Ilha de Cronos. Cronos Island, né? Beleza, liberamos mais uma parte do mapa. Conclua desafios para revelar o mapa. Concluir desafios revela a área ao redor do mapa. Após revelado, o mapa ajuda a localizar guardiões, portais e itens mnemônicos. O que é mnemônicos? Não sei, mas enfim. Pressione share para abrir o mapa. Aqui, no caso, é o botão start aqui, né? Ok, pegamos um coração. Para que isso serve? Eu não faço a menor ideia, mas pegamos um coração. Nossa, vamos dar uma explorada nessa ilha que eu estou louco para ver mais, cara. O que é isso? São inimigos? Uma notificação pode aparecer quando o Sonic estiver perto de algo novo. Pressione para baixo quando a notificação for exibida para praticar a ação no simulador ou receber uma dica sobre o que o Sonic vai encarar. Nossa, tem um simulador dentro do negócio? Vamos ver esse simulador aqui. Ah, que interessante. Então, o jogo traz um simulador para você poder aprender os combates e os comandos do game sem você precisar aprender no jogo em si. Eu achei isso bacana também. É mais seguro, no caso, né? Para sair do simulador, pressione start quando o start estiver em exibição no canto inferior direito da tela. Ok, eu estou apertando. Eu estou apertando? Ah, não. Na verdade, eu estava apertando o outro botão. Peço desculpas. Ok. Ataque direcionado. Vamos lá. Começar a combar os caras. Eu gostei que você consegue dar um home em ataque direto do chão, né? No caso, é por isso que eles trocaram os comandos também, né? Ao derrotar inimigos, eles deixam diversos itens para trás, como fragmentos de habilidades e sementes. Junte fragmentos de habilidade para obter pontos de habilidade exibidos no canto inferior direito da tela e use-os para aprender habilidades que aprimoram o Sonic. Beleza. No caso, são esses íconezinhos aqui. E dá para a gente ver que tem até um velocímetro ali do Sonic, cara. Muito bacana. E em questão de controle dos... Ó, já estou vendo mais um puzzle ali em cima que eu vou explorar. Cara, em questão de controle, não estou vendo nenhum tipo de problema. O que é isso aqui? Dois de quatro chaves. Provavelmente aquilo lá deve ser algum ponto de teleporte para a gente ir para algum canto, né? No caso, dá para a gente fazer o turbo normalmente e o turbo se recarrega sem você precisar do uso de anéis, o que também é bem bacana, né? Tem alguma coisa para cá? Temos. Claramente temos, né? Vamos dar uma acelerada. Pegamos mais um coração. Nice. Dá para a gente dar também uns dashes aéreos, no caso, uns turbos no ar, para a gente dar uma acelerada a mais. Cara, muito bacana. Ok. Temos um corrimão e temos um turbo pad. Vamos no corrimão. Meu Deus. Quase fui de base. Calma lá. Não posso ir de comes e bebes ainda. Vamos. Beleza. Pegamos mais um coração. Até o presente momento, a gente não sabe exatamente do que se trata, o porquê, mas a gente vai descobrir depois, né? Temos uma mola aqui. Ok. Cara, que... Que visuais incríveis deste game, cara. Até o presente momento, eu estou achando maravilhoso, cara. Muito lindo. Beleza. Temos mais um inimigo aqui. Esses inimigos, inclusive, eles lembram muito os nobores do Kingdom Hearts 2, né? Acho que eu tinha até comentado isso em outro vídeo. Só que de cor diferente, obviamente, né? Esses aqui são mais acinzentados do que os nobores. Vamos dar um cacete neles? Vamos lá. Bora. Nossa! O Sonic mete o soco, velho. Calma lá. Ó! Caraca! Cara, eu não vejo um personagem do Sonic saindo na porrada. Tirando o Sonic Boom, porque o Sonic Boom a gente desconsidera. Acho que desde o Shadow Terredrog, cara, do PS2, velho. Que o Shadow, assim, estava porrada nos inimigos, o que não servia para nada naquele game. Talvez aqui a gente tenha uma utilidade melhor, né? Ok, vamos ver o que tem aqui para cima. Cara, que parada interessante, velho. Eu estava com bastante ressalva a respeito de se o jogo funcionaria bem por se tratar de... Calma aí, Sonic, não cai, não. Por se tratar de um jogo mundo aberto, com as mecânicas e comandos, assim, dos jogos de boost do Sonic, né? Da mecânica de boost. Mas até agora, cara, eu não estou tendo absolutamente nenhum problema com o game em si, né? Vamos ver se mais para frente vai se manter dessa forma. Já pegamos mais um coração. Estamos sentindo, literalmente, no The Legend of Zelda aqui, coletando coraçõezinhos e tudo mais, né? Ok, vamos virar um pouco a câmera. Ah, só um contexto interessante para vocês. Mas eu nunca zerei o The Legend of Zelda Breath of the Wild, tá? Então, caso tenha algum elemento aqui parecido com o game que eu acabe não pegando, não entendendo, fiquem sentes que é por causa disso. Eu nunca zerei aquele game em questão. Eu tenho ele, tenho muita vontade de zerá-lo, mas eu ainda nunca consegui zerá-lo de fato. E outra coisa que vocês, com certeza, já devem ter percebido aqui é que esse jogo está completamente legendado em português do Brasil. Você vê que até os menus aqui estão bem traduzidos. E uma tradução até o presente momento muito bacana, com ressalva de uma outra coisa. No caso, Esmeraldas Chaos. Isso ficou meio esquisito, porque na verdade seria Esmeraldas do Chaos, né? Mas, de qualquer maneira, esse é o primeiro game do Sonic traduzido em português do Brasil. Então, isso é uma ótima conquista. Uma conquista muito grande para os fãs do Brasil, cara. Ninja! Ixi Maria, velho! Será que ele vai streamar também? Guardiões são muito poderosos. Esse tipo de inimigo é maior e tem ataques especiais. Observe o movimento deles para encontrar uma brecha e atacar. Dica! Quando o inimigo estiver na sua mira, pressione R para travar a mira nele. Ok, vamos fazer a boa então. Tá, já consegui travar e destravar. Nossa senhora, cara! Calma aí, vamos coletar os anéis perdidos aqui. Meu Deus, eu quase fui! Calma! Ok, eu tenho que tomar um certo cuidado, porque agora eu não tenho mais anéis. E detalhe que eu estou no modo difícil, né? Calma! Ah, legal! Então eu posso dar um boost aéreo para escapar dos ataques dos inimigos, né? Eu creio que essa seja uma das principais funções desse boost. Cara, que bacana esse sistema de combate! Tô adorando! Tô adorando, cara! Adorei, velho! Adorei! Eu só preciso aprender a jogar agora. Nossa, eu voltei aqui, cara? Tudo bem, não tem problema. Será que eu preciso pegar novamente os corações que eu tinha pego antes? Não sei, mas a gente vai descobrir, né? Não tem nada para cá, né? Ok, pelo visto não. Vamos lá. Subir aqui mais uma vez, né? Vou coletar bastante anéis, porque afinal de contas estamos no modo difícil, né? Não podemos esquecer. Ahn... Ok. Pelo que eu vi, a gente tem que pegar o coração novamente, né? Então vamos pegá-lo. Afinal de contas a gente tá do lado de onde morremos, então não tem nenhum problema. Caraca! Estou passando por cima, velho! Vamos com calma, Sonic. Eu sei que você tá... Peraí, o que que tem essa caixa? Ah, legal. Uma parada que o jogo não ensinou ainda, mas eu creio que ele vai ensinar depois. Se você apertar o bolinha no ar, o Sonic ele dá um stomp, no caso. Ele dá uma pisoteada no ar. O que já é de praxe dos outros jogos do Ouriço, né? No caso. Ok, agora eu consegui fazer a parada certinha, senhoras e senhores. Vamos fazer a boa aqui. Beleza. Bom, ali eu ainda não consigo chegar, mas tudo bem. Coletei bastante anéis. Acho que agora a gente consegue dar uma solada nesse ninja, né? Senhoras e senhores. Vamos mostrar quem é o verdadeiro ninja aqui. Vamos lá? Tomar cuidado com esse... Nossa, é muito combo, cara. Eu tinha esquecido que eu posso simplesmente dar um turbo pra longe dele quando ele começar a combar desse jeito. Opa, cuidou com o escudo. Vamos dar um regaço. Provavelmente agora ele vai fazer o combo mais longo. Ou não? Não sei, ele tá tentando chegar em mim, então vamos chegar nele, né? Ô, meu Deus. Acabamos com ele. Beleza. Conseguimos até uma conquista ali. Ameaça desconhecida, cara. Pega a engrenagem do poder. Guardiões derrotados deixam uma engrenagem de portal para trás. Essas engrenagens são muito importantes, então lembre-se de coletá-las. Ok. Dito, feito. Coletamos. Cara, que começo de jogo interessante e sensacional, cara. É o mínimo que eu posso dizer aqui. Mal começou o jogo, eu já tô apaixonado por ele, cara. Tá muito bacana. Nossa, ele fez manobrinha. Ele fez uma manobra parecendo um boneco de posto, velho. Ok. Eu vim pra algum... Ah, legal. Só pegamos mais algumas argolas barra anéis, como você prefere chamar, né? Porque eu sei que eles também traduziram anéis aqui pra rings. Ao invés de traduzir pra anéis ou argolas. Enfim. Vocês não entenderam, né? Ok. Pegamos mais uma parada. Já tô... Logo no tutorial já tô adorando explorar o mapa, porque tem muita coisa pra ver aqui. Gira a estátua para abrir o portão. O portão antigo está trancado. Gira a estátua diante do portão para prosseguir. Ok. Bacana. Vamos lá, então, usar os poderes do pulo duplo. Para pegarmos mais um coraçãozinho do amor. Né? Tem mais coisa pra lá que eu também não explorei, cara. Uma série de caixas aqui. Uma mola perdida ali também. Opa! Beleza. Chegamos onde eu queria chegar. Caraca. Tem um monte de coisa ali que apareceu, cara. O jogo ali está com um pouquinho de pop-in. Mas até o presente momento, apesar de quantos a gente está no tutorial, né? Mas, cara, nada que me incomodou até agora, né? Vamos pra aquele campo lá pra gente ver o que temos. Ah, a gente já veio aqui, na real. Eu tinha confundido. Eu achei que a gente ia pra um outro canto. Tem mais coisa pra lá? Não, acho que não. Acho que eu só estou vendo coisa mesmo. É, realmente. Parece que é só isso mesmo. Então, vamos prosseguir. Ok, maravilha. E aqui a gente já pegou tudo que tinha pra pegar, né? Vamos ver como que a gente faz pra empurrar essas paradas? Como é que eu faço? Tá, tem que apertar o quadrado. E aí você consegue girar. Você tem que segurar o quadrado, no caso. Beleza. Vamos girar em direção ao portão, creio eu, né? E vamos girar os outros também. Dá pra... Não, esse aqui não gira, né? Ou será que eu tenho que deixar todos só na mesma posição? Faz sentido também, né, galera? Ó o Sonic controlando com o poder da mente, velho. Tá prendendo bem com o Silver, hein, meu consagrado? Tá ótimo, velho. Beleza. Vamos ver mais. Temos mais um coração aqui. Vamos pegar. Ah, esse maravilha. Hum, tô vendo mais coisa pra cá, viu? Cara, logo no tutorial o jogo já tá incentivando absurdamente a exploração, cara. E eu gostei como o Sonic literalmente para do nada nesses momentos. Porque, assim, eu vi muita gente que tava sempre criticando a questão do momentum do Sonic, especialmente nos últimos jogos dele, né? Mas, por exemplo, veja nessa situação. Se o Sonic tivesse com o momentum, tipo, literalmente liso a ponto dele sair deslizando pelo mapa, eu ia morrer aqui. Então, eu acho que tem um motivo pelo qual eles decidiram tirar esse momento um pouco mais preci... Caraca! Me salvei muito hard aqui. Pera lá. Vou tentar novamente. É porque eu fui indo pra frente, cara. Eu me empolguei um pouco. Mas, enfim. Vamos lá. Talvez isso nas fases de Cyber Space seja um problema, né? Não sei. Ok. Desbloquear habilidades. Agora, Sonic pode aprender a habilidade Cyber Loop. Acesse o menu de habilidades para desbloqueá-la por meio dos pontos de habilidade acumulados exibidos no canto inferior direito da tela. Nice. Maravilha. Então, a gente já sabe que é pra eles que servem os corações, provavelmente, né? Desbloqueie o Cyber... Ah! Esse é o bagulho que a gente pode desenhar, que eu já vi muitos memes lá no Twitter. Inclusive, eu vou tentar fazer um aqui, né? Vamos desbloquear essa habilidade. E temos aqui, claramente, a árvore de habilidades aqui, pra gente poder ter uma noção de que tipo de combate que a gente vai querer ter, né? Truque aéreo, pisada, várias coisas aqui... Peraí. Ah, isso aqui é pra pisar no inimigo. Ok. Avance na história para desbloquear. Então, temos bastante coisa, pelo visto, pra gente liberar aqui. E isso aqui só custa 3. Então, dá pra liberar o Impulso Espectral também, né? Quando o Medidor de Combo fica no máximo, o estado de Impulso Espectral é ativado, tornando os ataques 1,2 vezes mais potentes. Esse estado dura até o Medidor de Combo chegar a zero. Vamos comprar também. Bom, estamos com bastante ponto, né? Dá pra comprar bastante coisa. Explosão Sônica. Segura L2 no ar durante um combo. Ok. Vou comprar isso aqui também. Truque aéreo. Pode executar truques aéreos se houver faíscas ao seu redor, enquanto estiver no ar. Executar truques aéreos para ganhar fragmentos de habilidade. Ok. Perfeito, cara. Só vamos. Quanto mais coisa que eu tiver pra liberar mais habilidade, melhor. Beleza. Tá, esse chute em alta velocidade é algo que vai ser interessante. Beleza. O resto a gente não consegue liberar ainda. Use o Cyberloop. Segure triângulo e corre em círculos para usar o Cyberloop. Certifique-se de fechar o círculo antes de soltar triângulo. Ao usar golpe em ambientes abertos, é possível encontrar rings além de itens mnemônicos e sementes. Talvez até um item raro também. Ok. Interessante. Bom, deixa eu achar um campo aberto aqui pra fazer o teste. Vamos fazer um teste aqui. Ok. Definitivamente não é o melhor círculo que eu já fiz na vida. Nem de perto. Mas enfim, eu quero tentar fazer uma coisa aqui. Vamos ver se eu consigo. Droga! Não consegui! Volta aqui! Eu quero fechar o meu Among Us, velho! Não! Ok. Meu Among Us não deu muito certo. Mas vocês entenderam. Eu tentei fazer um Among Us basicamente, tá? Depois a gente treina um pouco mais a respeito dessa habilidade. Vamos pegar mais uns pontos de habilidade aqui. Ou não, pelo visto, né? Eu achei que ia pegar alguma coisa, mas pelo visto não. Ok. Ah, tá. Beleza. Caraca! Você não gasta nada usando isso? Nossa, olha o trabalho de dublagem do Sonic, cara. Olha isso. Definitivamente os caras se superaram aqui na seriedade do game. Opa! Mais coisa pra cá. Uns balãozinhos. Vamos dar um segundo pulo aqui pra parar o nosso momento, né? Balão. 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 Está no meu coração. Opa! Tomar cuidado aqui, porque aqui tá meio molhado, né, Sonic? Ah, tá. Já sei o que a gente vai precisar aqui. A gente precisa da Lightspeed Dash, mas acho que a gente não consegue usar ainda não, né? Bom, o jogo ele não permitiu. Eu vou deixar pra pegar isso depois. Talvez eu consiga até pegar de outra maneira, mas eu não vou arriscar muito aqui, né, gente? Porque estamos aprendendo. Que cápsula é essa aqui? Ok, cápsula de anéis. Interessante. Bacana. Era exatamente o que eu tava precisando. E agora? Temos mais coisa aqui pra baixo. Opa! Calma aí, Sony. Não vai se acelerar não, cara. Eu sei que você gosta disso, mas... Vai com calma. Cyberloop em combate. Experimente fazer o Cyberloop em combate. Alguns inimigos usam escudos para se protegerem, mas o Cyberloop pode quebrar as defesas deles. Ok. Dito e feito, né? Vamos lá. Let's go! É isso? Ok. Bacana. Opa! Droga! Apertei o botão errado pra desviar aqui. Calmou, calmou? Nossa senhora, cara! Que regaço, senhora do céu! Que rega... Que regaço, mano! Olha isso! Várias possibilidades de combate interessantes aqui no game, cara. Tô adorando isso aqui. Eu esqueci alguma coisa pra cá? Acho que não, né? Só tem esse Turbo Pad. Vamos voltar. Opa! Calmou, calmou. Tem alguma coisa aqui em cima, é impressão minha? Bom, eu vi uma pequena... Ah! Droga, eu não consigo escalar a montanha. Pelo menos não ainda. Talvez depois eu consiga. Temos alguns anéis aqui que eu vou... Vou arriscar um pouquinho, porque... Nossa, às vezes quando ele dá uns stomp, cara... Ah, eu acho que entendi. Se você segura o botão bolinha, olha só. Ele fica quicando e... Nossa senhora! Não, não desliza não, pelo amor de Deus. Você fica quicando várias vezes. Se você só aperta, ele só dá um stomp básico. E o que é isso aqui? Ah, ele dá um choque ao redor, cara. Interessante. Várias mecânicas diferenciadas de combate que a gente não tinha visto ainda em jogos do Sonic. Tô adorando isso aqui até o presente momento. Vamos lá, quebrar essa caixa. Cara, sabe o que eu tô... Eu vou ser honesto com vocês. A última vez que eu me senti assim, tipo... Jogando um jogo de mundo aberto, intrigado com o que eu tava vendo e, tipo, extremamente animado em jogar... Foi jogando Mario Odyssey, cara. Na moral, esse jogo, desde já, ele já tá me remetendo muito ao próprio Mario Odyssey, né? No caso, o jogo, ele... Ele tem uma certa linearidade, mas ele te dá a brecha, assim, pra você fazer a sua própria exploração a hora que você quiser, tá ligado? E isso no tutorial, tá? Imagina depois, cara. Eu não imagino que esse jogo vai vir e ficar linear depois, né? Vamos lá. Dá mais um dash aqui. Bacana. Caraca, mano. Retire-se à dimensão digital de novo. Por quê? Dimensão digital? Use aquele alívio para cair o gap entre dimensões. Certo. Insira a engrenagem do portal. É possível ativar portais com engrenagem de portal. Pule no pedestal do portal para inserir a engrenagem, né? No caso, é o que a gente coletou daquele chefe lá. Bom, precisamos de duas engrenagens? Eu peguei duas? Não. A gente colocou uma. Precisamos de mais uma. Ok. É mesmo? Nem percebi. Um dia não vai suficitar. Pule no outro target e peça sua engrenagem. Ok, perfeito. Vamos derrotar mais um ninja, então. Ok, eu achei que eu ia derrotar um ninja, não um desodorante. Mas olha o tamanho desta torre, irmão. Pera aí. Esquive dos ataques do guardião. Trave a mira com R, pressione L1 ou R1... Ah, tem como você esquivar, cara. A esquiva é mais rápida do que se movimentar normalmente e tem a finalidade de evitar ataques inimigos. Se estiver no ar, não é preciso travar a mina do inimigo para esquivar. Caraca, que massa, velho. Então, tipo assim... Meu Deus! Então, eles importaram o botão do Quick Step para você fazer esquiva em combate, cara. Que parada bacana, velho. Muito interessante isso. Muito interessante. Opa, balão. Pera aí, chefe. Eu já vou te enfrentar. Eu tenho uns balãozinhos para estourar, uns itens para coletar, porque eu preciso melhorar minhas habilidades, né? Ok, nice. Cara, que pilha sonora magnífica, cara. Para dizer o mínimo. Opa. Ah, ok. Tudo bem. Eu já vim para cá, na real, né? Beleza. O que é esse negócio azul que eu vi? Que eu tinha reparado, mas eu não tinha nem a explorar. Bom, vamos fazer o seguinte. Vamos derrotar esse guardião primeiro, porque ele vai dar problema... Pera, 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 pera. Ok, travamos a mira nele. Caraca. Ai, ai! Corre para pegar. Agora, go fast. Nossa senhora. Ok. Tá, no caso, acho que eu já entendia... Caraca, que massa, velho. Que da hora, mano. Estou me sentindo muito, muito herói aqui fazendo... Eita, peste. O que ele vai fazer? Ok, a mira destrabou por algum motivo. Quase, quase, quase. Olha o meu combo crescendo. Caraca, rapaz! Olha o meu combo extremamente crescendo, velho. Ai. Calma, calma. Ok, aparentemente eu ganhei agora aquela habilidade que eu tinha liberado, né? Para ficar mais forte. Ai, droga. Deveia ter esquivado, mas não esquivei. Vai, meu filho. Vamos de come-se e bebe. Já deu sua hora, cara. Vai na cabeça, então. Na cabeça para ficar mais rápido. Agora ele está tomando dano, irmão. Combo de principiante. 95, cara. Principiante? Eu fiz um combo de 95. Isso é de coisa de principiante, mano? Meu Deus do céu. Calma. Tome, desodorante. Rolou. Já era. Pegamos mais uma engrenagem. Cara, que... Mano, o combate disso aqui, gente, está muito legal. Está muito legal, velho. Nossa, dá vontade de chorar de emoção. Porque eu estava muito preocupado que ia ser uma bosta, mas não é uma bosta, cara. Está muito legal. Eu fiquei com receio de que não ia funcionar bem, que ia ser meio travado. Ou, tipo, botão meshing, no caso. De você ficar apertando o mesmo botão para ganhar, igual em muitos outros jogos do Sonic. Cara, não. A galera que estava com receio que isso ia ser igual o estilo de combate do Shadow lá no Sonic 2006. Completamente errado. Você precisa fazer variação de combi de botão, porque o jogo incentiva isso. Se não, tu vai de comes e bebes, cara. O que é isso aqui? É uma plaquinha, né? A gente, aparentemente, ainda não liberou o que tem aqui. Ai, que legal. O ventilador, mano, do Sonic Heroes e do Sonic 3 e tudo mais. Opa. Ai, que da hora. Que massa, velho. Ok, vamos ver o que tem para lá. Só um detalhe, tá? Essa ilha de Cronos aqui... E sim, Cronos eu já remeti automaticamente aos Incríveis, mas enfim. Essa ilha de Cronos aqui, ela é a primeira ilha do jogo, tá? Aparentemente tem mais de três ilhas. Acho que umas quatro, cinco, talvez. Não sei, a gente vai descobrir depois. Mas tem mais de uma ilha, tá? O que temos aqui? Ok. Pera. Oh! Nossa senhora, o Double Jump me salvou muito forte ali, cara. Tem mais coisa para ver aqui? Não. Bom, creio eu que isso aqui vai se liberar quando você colocar outra engrenagem, né? Aparentemente. Vamos descobrir agora. Cara, e o Turbo dura pra caramba, velho. Ele não tem mais aquele efeito azul que fica tampando completamente o Sonic. Você vê o Sonic correndo. Cara, que jogo lindo, velho. Mal começou, eu já estou amando ele. Tá, beleza. E eu pulei o diálogo com o Clupo. Ah, tá, ok. Essas são as missões de Cyberspace, no caso, que são as missões que a gente viu no começo do jogo, lá no caso, na Green Hill, né? São missões que, basicamente, pegam temáticas de jogos já conhecidos do Sonic, como a própria Green Hill, e level design de outros jogos também conhecidos do Sonic. Por exemplo, na primeira fase, era a Green Hill Zone, só que com o level design do ato 1 de Apothos de Sonic Unleashed, tá? Isso também vai ser bem interessante. Talvez essa reciclagem me incomode um pouco, porque eu queria ver outras temáticas de fases, né? Essas fases de Cyberspace também, tipo a Starlight Zone, talvez a Cassino Night do Sonic 2 também seria interessante. A própria Mushroom Hill, né? Seria interessante ver umas temáticas que a gente ainda não viu nos jogos 3D do Sonic, né? Essa reciclagem, padrão de temática, sempre a Green Hill, Chame Calculante, Sky Sanctuary, acaba ficando um pouco monótona depois. Preparar, execute... Ah, execute a sua sequência? Ok. Tutorialzinho, ok. O que é isso aqui? Ah, é treinamento, mano. Ok, agora que entendi. Cara, que bacana, velho. Pera aí. Deslocamento rápido. Esse aqui, no caso, seria o Quick Step, beleza. Execute a sua sequência. Ah, tem que... Ah, então já tem o lá Speed Dash? Eu já tenho lá Speed Dash. Ok, bacana. Bom saber, velho. Já dá pra preparar? Ativa o Impulso Spectral. Ok. Nossa, e o Sonic fica com o Bane. Fica lá, velho. Esse é o Impulso Spectral, tá? Ah, tá. É isso aqui que a gente tinha liberado. Execute a ações em sequência. Nossa senhora, velho. O bagulho realmente dá uma treinada baba, hein? Ok. Cancelar a ação apertando o Stomp. Beleza. Aparar... O que é essa aparagem? Bom, vamos sair do treinamento. Depois eu faço um pouco mais disso. Eita, até pulei aqui. Vamos sair do treinamento. E noites de chuva estelar, os inimigos derrotados revivem. Bom saber. Ok, Sky Stink Trial, gente. Vamos ver. Vamos lá. Vamos começar com estilo. Já comecei mal. Ai, essa música, velho. Uh! Ai! Nossa, eu preciso pegar um pouco mais dessa mecânica do... Do dash aéreo, cara. Tá. Já entendi a referência aqui. Ato 2 de Apothos, velho. Já tô adorando as referências ao Unleashed, cara. Isso é muito Ato 2 de Apothos, cara. Olha. Aí vai ter os três corrimões aqui. Vamos com calma aqui, porque eu quero tentar pegar pelo menos os anéis vermelhos, né? Opa, acalmou. Eu consigo chegar lá? Consigo. Ok, nice. Perfeito. Tem o Lupin aqui. Maravilha. Uh! Ok. Nice. Nice. Conseguimos todos os anéis vermelhos de primeira, cara. Bacana. Qual foi o meu resultado? C. C de Cabaços, que é o que eu fui, né? Mas tudo bem. Tá valendo. Tá valendo. A fase tá muito bacana. As fases do Cyberspace estão muito legais. Só que eu preciso pegar as manhas em relação à questão desse dash aéreo, né? Porque eu ainda não peguei exatamente o timing e a precisão dele, né? Ah, os truques aéreos que a gente liberou. Perfeito. Tá, já dá pra sair do treinamento, né? Eu acho que não é obrigatório esses treinamentos. Então, é literalmente um treinamento. O que já por si só é bem interessante, né? Porque você aprende coisa, tipo... Eu não sabia que eu tinha lá speed dash já, mas eu tenho, né? No caso, é aquilo que eu fiz nos anéis. Tá, e aí? Obteve três chaves de cofre. Tá. Tá. Então, agora a gente consegue voltar lá pra primeira área pra... Entregar essas chaves? Provavelmente, sim. Que bonitinho, cara. Um cofre foi desbloqueado e agora pode ser aberto com as chaves de cofre. Uma esmeralda do caos em nossas mãos aqui. Facilmente acessível. Nossa, cara. Mano, os efeitos sonoros desse jogo são muito satisfatórios, velho. Eu sei, é detalhe pequeno, mano, mas me faz feliz, velho. Vou fazer o quê, velho? Esse trecho aí me lembrou um pouco uma música do Mario Galaxy. Mas tudo bem. É boa, então tá ótimo, velho. Agora a gente liberou aquela ponte lá e conseguimos passar. Só que eu acho que eu vou voltar. Porque agora que eu sei que eu tenho lá em Speed Dash, obtém a esmeralda caos. Por que não esmeralda do caos, né? É meio esquisito de pensar, mas enfim. Deixa eu voltar ali. Eu consigo voltar? Com facilidade? O problema é que eu não me lembro aonde que ficava aqueles anéis. Oh! Boa, Sonic! Sempre confio em você, meu nobre. Mas não deve... Ah, não. Acho que eu lembrei. Acho que tá... Calma, Sonic. Isso. Sobe a... Sobe a colina, Sonic. Você consegue, meu nobre. Vamo-nos. Tá ali em cima, se não me engano. Tá ali, ó. Já tô vendo. Beleza. Mas tá fácil, né? Já que a gente já sabe que temos. Ó. Até os efeitinhos da caixa são bons, cara. Top. Muito obrigado. Muito obrigado, Sega. Vamos lá. Isso aqui... Ok. É, no caso, esse aqui é o segundo, né? O primeiro a gente já tinha visto. Será que é por aqui que eu chego lá? Acho que é. É, por aqui. Beleza. Vamos fazer aqui os esqueminha. A exploração de mundo aberto tá fantástica. Bom, agora a gente só precisa apertar o analógico direito e o Sonic vai, como o vento, pegar mais um coração. Beleza? Vamos embora. Cara, e os controles aqui tão funcionando muito bem. Tipo, eu tô sentindo que os controles do Sonic aqui, eles são, tipo, muito precisos, tá ligado? Tipo, ele não é preciso a um ponto que você, tipo, literalmente vira um pouquinho e ele já bate na parede. Igual era no Sonic 2006. E também não é muito mole, tá ligado? Não é difícil de controlar o Sonic, ó. Você consegue facilmente fazer o que você quiser aqui, tá ligado? Agora deixa eu tentar refazer. Agora eu vou fazer um mini Among Us, tá? Oh! É o Among Us meio... Tudo bem. Ah, eu posso soltar qualquer momento que eu quero. Agora entendi, velho. É bom que sempre que tu quiser uns anéis, você pode fazer esse esqueminha aqui, tá ligado? Isso é bem bacana. Among Us! Aê, beleza, cara! Nossa Among Us está completa agora, senhoras e senhores. Vamos lá, vamos prosseguir. E vamos pegar a Esmeralda do caos. Vou falar correto aqui porque eu não vou desacostumar. Chama a Esmeralda caos, não. Eita, peste! Comecei a fazer um monte de... Isso aí que está empolgado aqui, gente. Calma lá. Tá, temos mais ponto de experiência. Maravilha. O que temos aqui? Nada. Só um retorno com mais facilidade pra lá. Tudo bem, eu aceito. Um atalhozinho nunca é ruim, né, senhoras e senhores? Vamos combinar? Opa, tem um corrimão aqui. Temos um corrimão. Então, vamos por aqui porque é mais jogo, né? Aproveitei, já consegui mais um bagulho. Ok, só pra dar uma olhada em volta pra ver se eu não estou esquecendo nada, né, senhoras e senhores? Ok, esses são os bichinhos que, no caso, são substitutos dos Chaos do jogo, né? Dos Chaos, né? Essas criaturas são chamadas de Cocos. Elas parecem estar perdidas. Encontre o Coco Ancestral e leve-as de volta para ele. O Coco Ancestral certamente vai oferecer uma recompensa, seja com o aumento da velocidade ou da capacidade de Rindos do Sonic. Beleza, então já temos mais um coletável aqui pra gente se preocupar e pra gente ficar de olho, né, senhoras e senhores? Vamos lá, então. Ok, e agora temos a possibilidade de pegar a Esmeralda do Chaos, mas temos mais Cocos pra coletar. Mas eu achei que esses bichinhos só iam ficar, tipo, aleatórios no mapa, né? Pelo que eu tinha visto nas primeiras gameplays. Mas não, você tem que coletá-los mesmo. O que já é um motivacional a mais pra você fazer a boa. Bom, vamos pegar a Esmeralda do Chaos aqui? Vamos lá, senhoras e senhores. Não temos muito mais o que fazer, né? Abreu com duas chaves de cofre. Primeira Esmeralda do Chaos é todinha nossa, senhoras e senhores. Dame, 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 dame. Dame, dame, dame. Give me, give me, give me more! Nossa, eu fiquei arrepiado. Até o efeito sonoro de Esmeralda, mas eu tô muito feliz jogando isso aqui. Vocês não têm noção do quanto, velho. Ok, perfeito, maravilha. E agora? Tá, ali é a volta, né? Obrigado. Tá, eu acho que isso é um inimigo gigante, pelo visto. O bagulho parece uma chaleira, irmão. Que isso, cara? Tá, eu acho que agora a gente chegou na parte completamente aberta do mapa, velho. Olha que coisa mais linda. Tô vendo alguns pop-ins aqui, ali. Tô vendo alguns pop-ins, mas tudo bem. Vou deixar passar, hein? Vou deixar passar. Mas eu vi umas árvores aparecendo do nada lá. Mas tá bonito. O jogo em si tá muito lindo. Parabéns. Daqui em diante, Sonic está livre para explorar a ilha e procurar as Esmeraldas do Caos. Tente concluir os desafios mais próximos para evitar se perder. Assim, é possível revelar mais áreas no mapa e mais caminhos para Sonic continuar a jornada. Começa a jornada. Ganhar até uma conquista dá para o Sonic andandinho, velho. Caraca, mano. Que maravilha, gente. Deixa eu pegar mais esses bichinhos aqui. Ok. A gente vai ter bastante coisa para explorarmos daqui para frente, senhoras e senhores. Eu vou... Ah, surgiu mais. Ah, não. Ah, esses são os bichinhos que a gente tem. Ai, que bonitinho, velho. Que coisinha mais fofa, velho. Vão ter de apertar essa bochechinha desses bichinhos. Mas, enfim, senhoras e senhores. Essa foi a primeira parte da nossa série completa de Sonic Frontiers. Eu tô apaixonado pelo game, cara. De verdade. Me dá vontade de chorar de tanto alívio e tanta alegria de ver que esse jogo, de fato, vai ser um jogo épico do Sonic. Não tenho dúvida disso agora. Mas, esse por si só foi, basicamente, o tutorial do game. Foram as introduções e tudo mais. A gente aprendendo a jogar. E na próxima parte já estaremos mais livres aí para explorarmos o mapa e vermos o que temos daqui para frente, beleza? Mas o jogo por si só ali tá maravilhoso. Tá lindo demais. Até o presente momento, fora os pop-ins aqui e ali. E a questão das fases de cyberspace, das temáticas e tudo mais. O que pode mudar mais para frente, né? Caso tenham temas diferentes que a gente ainda não viu. Minhas únicas ressalvas são essas. De resto, cara... Tô impressionado. Tô impressionado do quão eu tô gostando disso aqui. Mas, enfim, senhoras e senhores. Nos vemos na segunda parte aqui do game, tá bom? Se vocês gostaram desse vídeo, deixem um like, se inscrevam no canal para não perderem nenhuma novidade. E é isso, galera. Até o próximo vídeo. Um beijo. Valeu, falou até mais. É nóis e... Tchau.